Hoje é dia 2 de janeiro, décimo terceiro dia da nossa expedição, chegamos à carretera Pan-Americana e o nosso presente com isso tudo é o Pacífico nos saudando, já estamos a uns quantos quilômetros andando à beira desse gigantesco oceano e estamos indo do Peru em direção ao Chile, aqui achamos uma curva bem interessante da estrada, estamos bem do ladinho da careteira, são 8h30 da manhã aqui no Peru, 11h30 aí no Brasil e a gente então resolveu parar para fazer um café, na verdade um chá ou um té, como eles chamam aqui, e parar um pouco para descansar, já faz uns 150 quilômetros que a gente está andando nessa manhã, parar também para contemplar um pouco dessa vista, dessa água azul, coisa mais linda desse mar, e ficar escutando o barulho das ondas aí. Meio dia 15 do horário local, aqui no Peru. Ainda estamos na carretera Pan-Americana, indo naquele sentido para o Chile, estamos a uns trezentos e poucos quilômetros da divisa com o Chile, acreditamos atravessá-la hoje ainda, estamos aqui na beira do Pacífico, e por que estamos aqui agora? Almoço na beira da estrada, esse é o motivo da parada aqui. O que que temos de almoço hoje? Hoje o nosso almoço especial é miojo de carne. Miojo de carne. Aqui estamos nós, na beira do Pacífico, almoçando um miojo, com essa vista maravilhosa, sem palavras, só aproveitar. Música Música 20 dólares a vida? Música 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 Tostada, manteiga, jamás. Sim, mira. Depois, eu pago. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?